Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Gravando esse vídeo aqui, gente, pra explicar o que tá acontecendo aí sobre um canal aí que tá dando strike em outros canais de direita. Eu levei um strike deste canal, o diário de um pernambucano. Levei um strike lá perto de junho e julho. Vou colocar aqui o print pra vocês da conversa do WhatsApp, ele me cobrando dinheiro pra tirar o strike, tá? Tô falando isso só agora, por quê? Porque outro colega nosso, outro youtuber de Brasília, o Emerson Teixeira, ele também levou um strike e tão cobrando dele 600 reais, né? Esse canal, ele tem vídeo de direita, vídeo de esquerda e tá fazendo essa sacanagem aí com muitos canais de direita. O que que acontece? Você pega um vídeo, edita o vídeo, posta o vídeo e ele vai lá e cobra de você os direitos autorais desse vídeo. E nisso ele prejudica o seu canal, meu canal nunca mais foi o mesmo depois que eu levei esse strike. Perdi todas as visualizações, perdi as notificações, o canal fica horrível. Tá aqui, eu vou colocar aqui pra vocês o print da mensagem que ele me cobra 250 reais. Tá aqui a mensagem que ele falando que todo dia dá strike em canais de direita, em outros canais. E hoje, infelizmente, foi a vez do Emerson Teixeira, tá? O nome do canal que tá fazendo isso é o Diário de um Pernambucano, lá de Pernambuco. Ele tá fazendo essa sacanagem com muitos canais de direita, tá bom? Compartilha o vídeo até chegar nele aí, vamos ver o que ele vai dizer também, tá bom? Deus abençoe cada um de vocês. Até a próxima. Tchau. Tchau.